Lá nos Estados Unidos, alunos de uma faculdade resolveram fazer uma competição de quem come mais panqueca. Parece engraçado, é uma brincadeira, já vi gente comendo cachorro quente, agora quem come mais panqueca. Oh, legal, eu também gostaria de entrar nessa, porque eu adoro uma panquequinha. Só que a brincadeira acabou de forma trágica. Quem conta direto dos Estados Unidos é a Tina Roma, a menina morreu. Balança a reportagem. Caitlin Nelson, de 20 anos, engasgou durante a competição. Dois estudantes de enfermagem que estavam no local começaram os primeiros socorros. A estudante foi levada para o hospital em estado crítico e acabou não resistindo. Milhares de alunos e professores se reuniram em uma vigília para homenagear a colega. Competições deste tipo são bem comuns nos Estados Unidos. Quem come mais hambúrguer, pizza, cachorro quente, panqueca. E esse tipo de evento atrai muita gente. Para a polícia, a morte de Caitlin foi um acidente trágico.